Dura Ela sobe na moto da vai pinadinha Jogando o cabelo ela toda lindinha Que sorte é um pouco saber que tá vendo Que ela tá de marquinha E tá novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela tá de marquinha de fita E tá novinha delícia Ela tá de marquinha de fita 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 E 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 tá de marquinha de fita Só não pode abusar do meu mal Nem que cê trabalha o lindo pra ficar legal Talvez joga no olhar Talvez joga no olhar Vem devagar indo com a CPK Vem devagar Vem devagar Vem devagar Vem devagar Já falei, eu lendo Já nos decodei Me dei Só o básico pra elas Só esses Elas Elas sobe na moto da mãe Pinatinha jogando cabelo Ela toda limpinha De short, é um ponto, sabei muito atrás E ela tá de marquinha E... E tá novinha de lixa Ela tá de marquinha de fita Ela tá de marquinha de fita Ela tá de marquinha de cabeça E você se tente Ele tá de marquinha de fita Ela tá de marquinha de fita Ela tá de marquinha de fita E você se tente Não patrocina a putaria, não deixa fã Só não pode abusar do meu malandro Nem que cê trabalha o lido pra ficar legal Nem que cê trabalha o lido pra ficar legal Nem que cê trabalha o lido pra ficar legal Já fali, eu lendo, já nos decorei, me dei Só o básico pra que nós, só esses Eu lendo, já nos decorei, me dei